Olá povo, tudo bom com vocês? Eu tô aqui hoje gravando esse vídeo aqui na rua porque essa semana foi muito corrida e aí hoje já é quarta-feira à noite e acho que não mais dá tempo de gravar então já tô aproveitando aqui um tempinho pra gravar pra vocês porque esse vídeo tem que ir ao ar amanhã é... nove horas da manhã então se você tá assistindo, hoje já é quinta-feira, nove horas da manhã então vamos ao tema de hoje do Seja Rica é... vocês sabiam que todo banco é obrigado a dar um... gente, esse barulho de apita, essas coisas é porque eu tô num shopping, num estacionamento então tá uma barulheira, né? é... mas vamos ao tema vocês sabiam que todo banco é obrigado a dar um pacote de serviços gratuito? o Banco Central, ele obriga todo banco a oferecer um pacote de serviços gratuitos eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês saberem quais os serviços que o banco tem que oferecer gratuito e aí o que os bancos fazem? complementam os pacotes de... é... complementam algumas coisas nos pacotes pra poder cobrar os pacotes e aí você paga uma taxa de manutenção pela sua conta corrente porém, você pode ter uma conta corrente digital totalmente livre de taxas o Banco Central te garante isso, a legislação te garante isso então corre agora pro seu banco, mesmo que o seu gerente não tenha te contado isso porque eu duvido que ele tenha te contado isso diz pra ele que você descobriu que pode sim que você tem direito a ter uma conta sem taxas e essa conta pode ser online e que você vai colocar... vai migrar a sua conta pra conta online nem todo banco deixa migrar, alguns bancos pedem que você cancele a sua conta e abra outra mas a conta online, ela é totalmente livre, ela é totalmente isenta de taxas e ela vai te garantir um número de saques por mês, um número de TEDs por mês tudo gratuito então, corre pro seu banco e faz isso não é... a gente não precisa pagar 200 reais por ano, 300 reais por ano de taxa de banco se a gente pode se livrar dessa taxa pra que pagar? então vai lá pro seu banco, pede a sua conta corrente digital ela é totalmente online e ela é gratuita eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje deixa um joinha aqui, compartilha que ajuda muito e até a próxima, a próxima quinta, até o próximo vídeo tchau